Vou começar aqui com uma Gibson Les Paul Com os dois picapes simultaneamente Depois eu vou passar para o picape da ponte E vou aumentando o ganho do pedal Para a gente mostrar o range de ganho dele Então primeiro, sem ganho Pedal desligado Ele parece soar ligeiramente mais abafado Do que o som da guitarra com o pedal desligado Mas é porque o ganho está zerado Conforme a gente vai subindo o ganho Dá para ir voltando o tone e o volume Então Veja que já veio mais brilho Se inscreva no canal Até a próxima